Câmeras de segurança flagraram um acidente em um cruzamento no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia. Essa esquina fica numa avenida comercial. Um comerciante que mora próximo disse que esse acidente de ontem é apenas um dos diversos que ele já presenciou. Olha o que acontece, a gente repara bem. O motociclista é jogado contra a parede que tem ali na esquina e aí cai depois de novo ao lado do carro. Olha o impacto desse acidente. Gente, segundo o comerciante, neste mesmo local, em um período de sete anos, já aconteceram, presta atenção no número que eu vou te falar, 336 acidentes. Sim, 336. O comerciante contou a quantidade de acidentes para ver se, pelo menos assim, chama a atenção de alguém para ir lá e resolver. Tem que colocar um semáforo, tem que colocar uma rotatória, gente. Não dá para acontecer 336 acidentes em um mesmo lugar. Olha o impacto dessa batida e este homem, esse motociclista que foi jogado contra o muro e cai de volta ali perto do carro, foi encaminhado ao hospital. Nós não temos a atualização do estado de saúde da vítima. Gente, é inacreditável, né? A gente chega a acreditar até que o pior teria acontecido, mas não. Ele foi levado para o hospital com vida, mas não temos a atualização do estado de saúde. Obrigado. Obrigado.